Então o que ele passou aqui foi, além de um incidente diplomático lamentável, foi um ilícito. E ele fajiu sim a indenização. Agora, Pitólio, quando eu vi o Sérgio Tavares falar ao Senado, quando eu li o tópico da pauta, eu pensei, o Sérgio Tavares já está em Portugal, ele foi falar no Senado de Portugal, ele foi falar no Congresso da União Europeia, porque, em que pese todo o respeito que eu devoto ao senador Eduardo Girão, que é uma das pessoas mais humanas, honestas e decentes que eu conheci na minha vida, tanto o senador Girão quanto o senador Magno Malta, que em nossas orações pela pronta recuperação, seguem todos os dias, que são homens iluminados, homens públicos, que dão orgulho à nação brasileira, em que pese esse respeito que eu dedico incondicionalmente ao senador Girão, eu não sei como estender esse respeito aos colegas do senador Girão, que ali estavam, para ouvir o Sérgio Tavares. Porque esses senadores, como nós já falamos essa semana, nós já falamos na segunda, nós já falamos ontem, ontem não, segunda foi ontem, domingo eu não tenho, então como nós falamos ontem, eu volto a falar hoje, o Senado brasileiro, e quem tem esta competência de análise é a mesa diretora, são os sete senadores, todos eles, todos eles, com a rabetinha arrebitada para o governo Lula, o Senado brasileiro já tem elementos suficientes, suficientes, extravagantes, excessivos, para tomar uma atitude com o que está acontecendo no Brasil, eu falei ontem, mas vou falar resumidamente, nós temos, olha o Alexandre Moraes, as provas, através da publicação de 150 despachos, 150 despachos, e na semana passada o Pitólio nos disse, pode chegar a 450, que tem mais 300 ainda em análise, mas nós já temos 150 casos em que ele deu despachos, pedindo as plataformas sociais, notadamente, ex, antigamente que se chamava Twitter, ao grupo Meta, que é o Facebook, WhatsApp, Instagram, e ao Google, que é dono desta plataforma, pela qual vocês nos assistem, que é o YouTube, 150 despachos triplamente ilegais, e um juiz que dá um despacho triplamente ilegal, é um problema danado, ele é triplamente ilegal por quê? Porque esses despachos, mandando, proceder ao bloqueio, imediato de certas contas, ele é embasado, nos artigos, segundo, ou artigo quarto, da resolução, do Tribunal Superior Eleitoral, 23.714 de 2022, onde está a ilegalidade, esta resolução do TSE, de 23.714 de 2022, ela data do dia 20 de outubro de 2022, e foi aplicada para a eleição presidencial de 2022, presidente, senador, e deputado federal, e governadores e deputados estaduais. Pois bem, a lei eleitoral diz, no artigo 105, que as resoluções do TSE, elas podem ser feitas para que elas valham na eleição daquele ano, até no máximo, não pode passar, do dia 5 de março, aí ele vem, faz uma resolução sete meses e meio depois, então não vale, é ilegal. Segundo, mesmo que fosse feito até o dia 5 de março, a resolução, ela não pode restringir direitos garantidos na lei, menos ainda restringir direitos garantidos na Constituição, muito menos ainda direitos e garantias individuais, como ele expressamente faz constar em alguns desses despachos. E repito, se ele quer prender Bolsonaro pelo que ele chama de rascunho de minuta de decreto de tentativa de golpe, ele tem que ser o quê? Já que ficou mostrado que ele assinou e executou, ele, Alexandre, assinou e executou 150 despachos golpistas. Mas eu falei que ela é ilegal por quê? Só podia ser feita até o dia 5 de março e a do dia 20 de outubro. Ela é ilegal porque ela restringe direitos garantidos em lei. E pior que isso, garantidos na Constituição, e pior que isso, garantidos em cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. E terceiro, é ilegal porque, mesmo que fosse feita dentro do prazo que foi 5 de março, mesmo que ela não restringisse direitos, as resoluções do TSE, diz o mesmo, artigo 105, não podem criar sanções, penalidades que não estejam previstas na lei. E as penalidades implicadas na não obediência a esses despachos triplamente ilegais, elas impunham ao destinatário, aos donos das plataformas, penalidades não previstas em lei. Fora isso, essa tripla ilegalidade, por se basear numa resolução intempestiva, que restringe direitos não podendo fazê-lo e que cria sanções não podendo fazê-lo, ela também desafia a ordem da lei geral de proteção de dados, porque ela impede o dono da plataforma digital de cumprir com uma obrigação prevista na LGPD, que é informar o usuário das razões pelas quais ele está sendo banido daquela rede. Essa é a quarta ilegalidade. Vamos para a quinta ilegalidade. Essas, esses despachos, essas decisões cautelares do Alexandre, elas violam também o marco civil da internet, porque elas estabelecem um parâmetro de desigualdade no acesso às plataformas sociais, entre outras previsões desse diploma legal de 2014, cinco ilegalidades. Mas eu vou falar mais uma cesta. Uma vez que foram só os atores da direita os prejudicados por esse despacho e não os da esquerda, nós temos aí também um crime contra a humanidade previsto no Estatuto de Roma, artigo 7, letra H, que é a perseguição de pessoas ou grupo de pessoas por motivos políticos. E o Estatuto de Roma, que prevê os crimes contra a humanidade, foi recepcionado pelo Brasil em 2002, que foi aprovado por decreto legislativo e também aprovado por decreto do presidente da república, então era o Fernando Henrique Cardoso. Tem mais ilegalidade? Tem! Vamos para a sexta! Ilegalidade! Quando o juiz toma uma decisão cautelar, ele tem que fundamentá-la. e o artigo 315 do Código de Processo Penal diz que é insuficiente fundamentada e, portanto, considerada não fundamentada uma decisão que só copia e cola elementos de uma denúncia e não faz o circunstanciamento com o fato concreto. Falei de seis ilegalidades, vamos falar de uma sétima? Vamos falar de uma sétima ilegalidade. A sétima ilegalidade é que para a decisão cautelar, a parte interessada tem que ser citada. Se eu sou um banido, eu, a lei Xandri inventa de despachar para a plataforma me banir, ele precisa me chamar ao processo, me chamar ao inquérito, para que eu possa saber o que está acontecendo e me manifestar. Falei de sete? Está prestando atenção ou de oito? Sete? Então vamos para a oitava. A oitava ilegalidade, senhores, é que não existe em nenhum regime democrático de verdade, não de seita, não fantasioso, não doentio, não bestial como esse nosso. Não existe a possibilidade de um juiz conduzir um inquérito, interferir na denúncia, provocando constantemente do Ministério Público, aceitar uma denúncia, conhecer do processo e julgar. O que que é? Ele é o carcará que pega a mata e come. Isso não é democracia. Então está aí, e o inquérito está aí aberto por ele próprio. Que é o inquérito Ticholina, abriu, nunca mais fecha. Oito ilegalidades, oito ilegalidades, oito.